E aí Começa agora na Vibe Mundial Encontros com Sanger Man Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléudio Bueno Encontros com Sanger Man Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Esotérica Olá querido amigo e ouvinte da Vibe Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro Eu sou Cléudio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens e que a luz dessa terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guia as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E fecha a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E hoje é um momento super especial Está chovendo Momento de limpeza Purificação Então que as águas curem o corpo emocional De toda a humanidade Nesse ano 2024 E sempre Vamos às lições desta noite Não é, Boe? Verdade, Carme Como sempre nós começamos com ele Paramahansa Yogananda Esse ser maravilhoso de luz Que além da sua sabedoria Também nos trouxe de lado oriente O Yoga Ele que é chamado de O pai do Yoga E que nos ensinou O Kriya Yoga Como todos vocês sabem Nós estamos fazendo o capítulo de Render-se a Deus E na lição de hoje Ele nos diz o seguinte O Senhor sabe o curso Dos nossos pensamentos Ele não se revelará Enquanto não lhe tivermos entregue O nosso último desejo terreno Enquanto não lhe tivermos dito Pai, guia-me e possui-me Linda lição de Paramahansa Yogananda Outro ser que nós seguimos Também de perto Inclusive as suas lições Ele, Mahatma Gandhi Que através da filosofia Da não violência Levou o seu país A Índia A independência Junto ao Império Britânico Na lição de hoje Ele nos diz o seguinte Jesus é o ideal E maravilhoso Mas nós, os cristãos Não somos como ele Muito bem, Mahatma Gandhi Na verdade É muito difícil mesmo Sermos como foi o querido e amado Mestre Jesus Como todos vocês sabem Nós nos propusemos Desde o ano passado Estarmos falando um pouquinho A respeito da hierarquia espiritual Aqui na Terra Que está a serviço Do desenvolvimento E da evolução Da nossa alma Para o nosso espírito Nós já falamos Sobre a hierarquia Falamos sobre o conselho cármico Falamos sobre os instrutores Do planeta Falamos sobre o chorrãs Dos sete raios Depois falamos sobre o chorrãs Dos cinco raios secretos Falamos também sobre os arcanjos Depois falamos sobre os elorrins E depois os elorrins Dos raios secretos E agora nós vamos falar Sobre os hierarquias Dos elementais E nós começamos Com ele O amado Zeus E a amada Tara E são hierarquias Do elemento de Acaixa O primeiro raio secreto Portanto é o raio cristalino Dos hierarquias Dos elementos As qualidades divinas Deles E para aprendermos As suas lições É responsabilidade Vitória Realeza Nobreza O sopro vital Desse elementais São O prana O prana Que está na alimentação Sempre que nós Respiramos É ele que nos dá O alento Para que todos nós Tenhamos sempre saúde E renovação De todos os nossos sistemas Do corpo humano De todos os órgãos Do aparelho humano E praticamente De toda a nossa Corrente sanguínea De toda a nossa Coluna vertebral Dos nossos ossos Da nossa pele Das nossas unhas Dos nossos cabelos Até que possamos Chegar nas nossas Moléculas Nas nossas Através das nossas Células Objetivando O núcleo Os elétrons Os nêutrons E os prótons E até mesmo Os campos vazios Que são purificados Pela chama violeta Lembrando também Que eles cuidam Dos nossos sentidos Da visão Da audição Do olfato Do paladar E do tato Nós ainda Estamos fazendo Todos os exercícios E provavelmente Vai ainda Esse mês de janeiro Como também Tudo aquilo Que aconteceu No ano Retrasado Como por exemplo Depois se repetiu No ano passado Do tempo rubi dourado Da cura e da paz Do querido e amado Mestre Jesus Nós ainda Estamos sobre as Influências Do tempo Do fogo Violeta Da liberdade Do nosso querido e amado Mestre San Germain Ele que é o nosso Orientador espiritual E que tem Dois templos sagrados Um Lá no oriente E o outro Aqui no ocidente Lá no oriente É a Transilvânia Na Romênia E aqui no ocidente É Monte Shasta Na Califórnia Depois nós temos O templo da ciência Da cura e da verdade Do nosso querido e bem amado Mestre Larion O qual nós vamos falar Um pouquinho mais No programa de hoje Porque na quinta-feira Que vem Dia 25 É dia da cidade De São Paulo Aonde Mestre Larion Numa das suas encarnações Foi São Paulo O templo de luz Do mestre Larion Fica na ilha de Creta Lá na Grécia E depois nós temos Também o templo Rubim Que eu acabei de falar Agora em pouco Dourado Da cura e da paz Do querido e amado Mestre Jesus Que fica Sobre a cidade De Jerusalém Né E ele também tem Um templo Na Arábia Saudita Né Aonde ele faz Dois serviços Diferentes Um referente Ao raio Do qual ele pertenceu Que foi esse raio Rubi dourado E o outro Por ser Um instrutor Né Planetário O Mestre Jesus Então Tem várias funções Né Já que é filho De Deus No templo solar Que vai até O dia 22 Ainda desse mês Portanto Mais dois dias Né Até segunda-feira Nós temos O templo Do discernimento Da descrição Da intuição divina Aonde apala Atena É na verdade A orientadora Do raio verde Dourado E ensina A nós todos A lição Do discernimento E da intuição Né Justamente Nesse templo De Creta Que eu acabei De falar agora A música Que é tocada Nesse templo É a sinfonia Número 41 Do primeiro movimento De Mozart No templo planetário Que está aberto Nesse período É o templo Da boa vontade Divina Do nosso querido E amado Elohim Hércules Da chama azul Das virtudes Da força E da decisão A música Que é tocada Nesse templo É Entry of the Quest Da ópera De Tannhaus E Wagner Então Como eu já disse Sempre Venho repetindo Você quiser visitar Esses templos Antes de dormir É só fechar os olhos E pedir Eu quero visitar O templo Do mestre Jesus Eu quero visitar Então O templo Da Parazatena Ou quero visitar O templo Do mestre Larion Que são Praticamente O mesmo Templo Em Creta Eu quero visitar O templo Do mestre San Germain Aí vamos ver Em que passo Estão Seu desenvolvimento Espiritual E eles mesmos Aquelas pessoas Que ajudam O mestre Vai coordenar Se você vai Para Transilvênia Na Romênia Ou se vai Para Monte Shasta Aqui na América Do Norte Carme Quais são As novidades Da semana Então Nós estamos Iniciando O ano De 2024 E é importante Que nós possamos Enviar Muito amor Incondicional Para a Mãe Terra Para o Espírito Gaia Para os seres Da natureza Por conta Dessas alterações Climáticas Em todos os países Em todos os continentes E isso tudo É reflexo Da forma Pensamento Dos seres humanos De todos nós Oito bilhões De pessoas Que ao invés De estarmos Vivendo Na luz Da integridade Do respeito Mútuo E na humildade Continuamos Na frequência Do ego Do poder abusivo Manipulativo E desta Irradiação Do mundo Superficial E é importante Ter a prática Meditativa Meditar É um santo Remédio E o Mestre Sanger Ben Sugeriu Que nós Possamos Começar A meditar Três minutos Ao meio Dia Todos os dias A partir de já Principalmente Até o meio Do ano Para que nós Possamos repensar Valores E atrair Toda a energia Do amor Da luz Da fé E da manifestação Do nosso novo Tempo Que nós Estamos criando Nós todos Os seres humanos Somos co-criadores De realidade A partir da nossa Intenção Do nosso pensamento Do nosso discernimento E da nossa escolha E nós temos escolhido Guerra Problemas E isso não faz parte Da energia E da força Do plano divino Então Nós estamos encarnados Para justamente Transmutar Esse processo E reencontrar O caminho Da paz Da harmonia Da unidade Do respeito Mútuo Do amor Incondicional E a força Que sustenta A sintonia Que celebra A nossa Consciência Crística E a nossa Consistência Em relação A nossa verdade Ancorada Na luz Da fé Então a sugestão É que nós Possamos enviar Muito amor Incondicional Ao espírito Gaia O ser responsável Pela mãe terra A todos os seres Elementais Virgo e Pelés Ares e Tor Netundo e Lunara Helios e Vesta Fogo, Terra Água e Éter Para que possamos Sustentar o equilíbrio Planetário Do nosso ecossistema E que nossas ações Sejam cada vez Mais leves Alegres Felizes Conscientes Determinadas E está na hora De cada um Arregaçar a manga E realmente Fazer a lição De casa Assumindo responsabilidade Perante tudo O que escolhemos A cada instante E assim Nós estaremos Criando Uma vida melhor E um mundo melhor E nessa semana Como o Bueno Mencionou No dia 25 Nós celebramos A energia Do apóstolo Paulo A sintonia da cura E vai cair Justamente Numa quinta-feira Que é o dia da cura É uma das energias Principais Dos mestres Da fraternidade Branca Universal Então que a energia Então que a energia da cura Possa estar abençoando E iluminando Os dirigentes Governamentais Do Brasil O berço do novo milênio E do nosso bem amado Planeta Terra Uma ótima semana A todos Muito bem O qual ela é O qual ela é pujante É a quarta cidade Do planeta São Paulo É a quarta cidade Do planeta Não é brincadeira Não Então Nós vamos falar Que na quinta-feira A gente consagra O quinto raio O raio verde Da cura Da verdade E do conhecimento O mestre responsável Por essa irradiação No planeta É o mestre Hilarion Que é conhecido Por todos nós Como São Paulo Né Mas ele também Foi aquele Que nós chamamos De Paulo de Tarso Ou Saulo De Tarso E aí É mudado O nome dele Para Paulo Né Outros seres Que fazem parte Do raio verde Também Já que eles Pertencem A esse raio É a mãe Maria Que foi a mãe De Jesus Para Atena Que é justamente A companheira Do mestre Hilarion E o arcanjo Rafael O símbolo Do raio Verde É a lâmpada É aquela Lâmpada Do Aladim Não sei se vocês Lembram o formato Daquela lâmpada Então Do raio verde O símbolo É aquela Lâmpada Né Que é o principal Símbolo Do raio Já como nós Dissemos Mestre Hilarion É o chorrão Do quinto raio O que significa A palavra chorrão Ao significado Da palavra chorrão É diretor O diretor Então Desse raio O raio verde É o mestre Hilarion E qual é o dia Que é consagrado Ao raio verde É a quinta-feira Né Geralmente A maioria Daqueles que vão Fazer algum procedimento De saúde Ou vão fazer Alguma prova Algum teste Jura Geralmente Escolhem As quintas-feiras E o tempo Da cura Da verdade Como eu acabei De dizer Ele fica lá Em Creta Creta é uma ilha Uma grande ilha Que fica E é responsável Ali como direção Governamental Da Grécia Então Todos podem Procurar No globo Né Ou no mapa Que vai vir A ilha de Creta Uma senhora ilha As virtudes principais Como a Carmen Já falou E eu também disse É a cura A verdade A concentração As ciências Tudo que é relativo As ciências O raio verde Está Mantendo E trabalhando Inclusive As tecnologias Novas Né O conhecimento Também faz parte Do raio verde A prosperidade E a fartura Já que a abundância Faz parte do branco Né Então nós devemos Lembrar uma coisa Muito interessante Né Que os americanos Fizeram a nota De um dólar Verde Né Ela é cor verde Que é justamente A cor da prosperidade E da fartura Agora nós vamos Falar um pouquinho A respeito da chama Eu falei do raio Agora eu vou falar Da chama Chama é uma coisa Né Fogo é outra coisa E raio É outra coisa Então a chama Aqui Nós vamos falar Que é a verde Esmeralda E o símbolo Da chama Verde Esmeralda É o caduceu De Hermes Aquele bastião Que tem duas Asinhas lá em cima E que duas Serpentes Vão subindo E cruzando Como se fosse Um DNA Né Um pentagrama Do DNA Muito interessante Mestre Larion Que é remanescente Da Atlântida Quando jovem Ele era Pertencente Já A fraternidade De Diógenes Que era Um dos maiores Sábios Lá Na Atlântida Junto com Seus companheiros Aonde ele foi Encarregado De levar A chama Verde Para algum Lugar seguro Quando A Atlântida Submergiu Ela afundou A Atlântida Assim como Aconteceu Com a Lemúria O continente De Mu Após Longa e penosa Navegação Eles aportaram Num ístimo Que hoje É a ilha De Creta Lá na Grécia E lá Ergueram Um belíssimo Templo Com as características Da catedral De Atlântida Para ancorarem A chama Verde Esmeralda Da verdade E da cura Mais tarde Esse templo Foi destruído Assim como O templo Também de Delfos E eu A Carmen E o grupo Da Pax Quando nós Estivemos Por duas Ou três Vezes Lá na Grécia Nós também Visitamos O templo De Delfos Como também Visitamos O templo Do mestre Larion Em Creta Então Só mais tarde Ele foi reconstruído No planetérico Então agora Ele vive No planetérico E teve Como arquiteto Ou a sua Arquitetura Que nós conhecemos Como sendo A do Paternon Que fica Lá em Atenas Já capital Da Grécia Para quem já visitou Sabe como é Que é É uma acrópole Cercada Por pilares Onde era Feita e reverenciada Toda a honra A Pallas Atenas Que é A deusa Da Verdade Isso Construído Há quase 450 anos Pelo arquiteto Fidias Que foi Uma das Encarnações Do nosso Querido e amado Mestre Serapis No Templo No Templo Da Verdade Então Lá no Planetérico Encontra-se A mais Antiga Escola Onde se Aprende Conscientemente A ciência Da precipitação A verdade Que dissolve Todas as Ilusões Do ego E da matéria E revela A realidade Interna De todos nós Lá Esta ordem A fraternidade De Creta Cujo Todos os seres Trabalham Na purificação Sem os Pré-julgamentos E ideais De preconceitos Aqueles ideais De preconceitos Que são falsos Distinguindo-se Pela exatidão Da ciência Da verdade Então A ciência Ela não trabalha Só a questão Da tecnologia Mas também Os conceitos Das virtudes O mestre Larion Após a sua Ascensão Comprometeu-se A apoiar A todos Aqueles Que por qualquer Razão Tenham sido Injustiçados Vítima De inverdades E aos Descrentes De forma Geral Pois foi Muito marcante A sua encarnação Como Saulo De Tarso No começo Da era cristã Saulo Foi um homem De sólida Educação Estudioso Mas afoito A respeito Dos problemas Da cultura grega E sendo Um seguidor Áustelo Das leis E tornou-se Um fanático Fariseu Que perseguia Duramente Os primeiros Cristãos Naquela época Um dia Andando Por uma Estrada De Damasco Despertou Para a Verdade E ali Nesse Despertar Da Verdade Era o Espírito Santo Que descia Sobre ele Fazendo Perceber O quanto Era fanático Iludido E separatista Retirou-se Então Para o Deserto E lá Permaneceu Durante Dois Anos Em meditação Quando Iniciou A sua Célebre Apologia Que são Discursos Sobre O universalismo Que está Acima das Diferenciações Raciais Sociais Econômicas E geográficas Aí Nesse momento Ele se torna Paulo Paulo De Tarso Porque Saulo Era o nome Judaico E Paulo O nome Romano Hoje O conhecemos Como São Paulo Então Nós estamos Terminando Agora O nosso Programa Encontros Com São Germain Querendo Agradecer A todos Os nossos Ouvintes Que estão Conosco Há 29 Anos Principalmente O O senhor Vladimir Que nós Tivemos a honra De estarmos Conversando Com ele Na nossa Sede A Pax E que nos Diz Que nos Acompanha Aqui na Rádio Na nossa Querida Vibe Mundial Por muitos Anos E tem Aprendido Muito Conosco Um abraço Seu Vladimir E conte Conosco Sempre Com as Coisas Da espiritualidade Levando As mensagens Da grande Fraternidade Branca Agradecemos A todos Esperando Que tenham Uma noite Feliz Um domingo Majestoso Com muito Amor Carinho E afeto E iniciemos Uma semana Cheio De muita Saúde E muita Proteção E muito Trabalho Mandamos Também O nosso Abraço Ao nosso Querido Amigo Tomás O primeiro Operador Quântico Do Brasil Que esteve Na mesa De operação Antes De nós Ouvirmos A mensagem Final Façamos Então Aqui Uma pequena Oração Em homenagem Ao mestre Larion Em nome Com o poder Da nossa Presença Divina Eu Sou Apelamos A vós Bem amado Mestre Ascensionado Larion E flamejai 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 A vossa Chama Verde Esmeralda Da verdade E através De todos Os discípulos Que nos Escutam E querem A sua Verdade Através Das lições E dos Vossos Exemplos Para toda A humanidade Manifestai A verdade Manifestai A cura Manifestai O conhecimento Eu sou Em todas As horas A presença Da verdade Da cura E do conhecimento Em ação Amém Amados filhos Que no poder Da chama Violeta Da transmutação Possais invocar Pela força Da misericórdia O amor Compassivo E do perdão Para que Acelerando Vossas frequências Vibracionais Possais sustentar A harmonia E o equilíbrio Através Da paz Individual E da paz Planetária Visualizeis A vossa frente O planeta Terra Na chama Verde Da cura Dourada De uma nova Consciência Violeta Da transmutação E branco Da paz Para que todos Celebrem As energias De perfeição E através De vossa chacra Frontal Um grande Caudal De luz Verde A toda A humanidade Aos dirigentes Governamentais Do Brasil O berço Novo milênio Do vosso Planeta Terra Visualizeis E através De vossa Chacra Frontal Um grande Caudal De luz Verde Esmeraldas E a todos Hospitais A todos Aqueles Que não Tenham leito A todos Os doentes Físimos Mentais Espirituais Estrais Que todas As forças Sejam transmutadas Em nome Da luz E que Juntos Possais Reconhecer As energias Vindoras Em nome Da fé Que possais Elevar Vossas mãos Para o alto Neste momento Em nome No poder A benção De todos Os seres Reativamos Vossas chacras Das mãos Para que possais Abençoar E curar E fortalecer O caminho Em nome Da manifestação Que possais Colocar a mão Direita Sobre vossos Corações E a mão Esquerda Acima Da mão Direita Em nome No poder A benção De todos Os seres Nós Reativamos A vossa Sagrada Chamatrina Em vossos Corações No poder Da presença Do Pai E do Espírito Santo Em vós Para que Na luz Da fé Determinação Vontade Divina Abertura De caminhos Dissermimento Consciência Sabedoria E amor Incondicional Possais Comungar E compartilhar A chama Da verdade E assim Estareis Reafirmando O vosso Potencial Criativo Em nome Do poder Máximo Da vossa Consciência Crística Na luz Da presença Eu sou Amados Filhos A vitória Nos pertence Possais Sempre Celebrar E comungar Autocura Buscar A sintonia Da retidão De pensamentos E a integridade E vivenciando O respeito Mútuo A todos os seres Da natureza Fogo Terra Aguari Éter E a todos Os seres Vindouros Do vosso plano Tridimensional Mineral Elemental Animal E ominal Manifestareis A força Da vossa Verdade E da vitória Em nome Da paz Individual E da paz Planetária Retiramos Neste momento Membros Da grande Frade Branco Universal Derramando Sobre todos Vossas As bênçãos De paz Amor Harmonia E que juntos Possais Reconhecer As grandes Energias Crísticas Que estão Por vir A partir Da determinação E da força Que faz Com que a Chama Do amor Incondicional Ecoe E desperte Todos os Corações Adormecidos Rumo a um Novo Tempo De paz Amor e Luz Eu sou São José Você Acabou de ouvir Na Vibe Mundial Encontros Com São Germain Um programa Apresentado Por Carmen Balesteiro E Cléudio Bueno Encontros Com São Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica E O M Legenda por Sônia Ruberti